Essas vadias só que é minha mídia, meu mano já sabe que é minha impression Não ligo pra isso, só quem é sozinho já sabe o início do fuck-up fashion Correia na bongara, pegou a navara pro roubo with a lot of aggression Em tempos difíceis lutando, sem mona, salário entrando em depression Muita luta, eu passei aos bolos, eu faço meu cash em mona, sou trapper Fazer esse truer, meu sonho, meu sonho, compõe my half, my pleasure E na bulgária, depois do meu treino, se liga o goiás, eu tomava cold showers No power, no hotel, no energy E agora será que sem monas, amigo, eu ainda me entendo, é só memory Esses caras são fracos na rima, se esconde no túnel, tá pica e generic Goiás parece modelo, gorila, só chique, se esbroca, não alcança de steric O goiás fiz a trip, Europa toda, eu rodei, fuck up, ok Em Cyprus com aca, aprendi, fuck that, I'm grown, I don't want these bitches Curva Pique, André Abilo, gingando tipo o Vinicius Junior Os brok caindo na skill, goiás tá fazendo soltar de idiot As vadias quer cola comigo, quer dar auditório, quer tá na minha mídia, idiot Foda mesmo né mano, essas menas quer sugar do cara, de qualquer jeito, tá ligado E esses brok mano, quer copiar nós, não tem jeito Tá ligado, se liga, então lá, vai atrás das mídia Alright Essas vadias só quer minha mídia, meu mano, já sabe que é minha impression Eu não ligo pra isso, só quem é sozinho já sabe o início, so fuck up faction O goiás na Bulgária pegou a navalha pro roubo, with lot of aggression Em tempos difíceis, lutando sem mona, salário entrando em depression Muita luta, eu passei aos bônus, eu faço meu cash e mano, eu sou trapper Fazer esse truer, meu sonho, meu som, compõe my half, my pleasure E na Bulgária, depois do meu treino, se liga o goiás, eu tomava cold showers No power, no hotel, no energy E agora, será que sem monas, amigo, ainda me entendo, só memory Esses caras são fracos na rema, se esconde no túnel, tá pick and generic O goiás parece um modelo, o gorila tá chique, se os broco não canso, just damn it O goiás fiz a trip, Europa, estou dano, rodeio, fuck up, all kills Em Cyprus, com aca, prendi, fuck that, I'm grown, I don't want these bitches Curva, pique, André, abilo, gingando tipo o Vinícius Junior Os broco caindo na skill, o goiás tá fazendo, sou tarde, idiot As vadias quer cola comigo, quer dar auditório, quer estar na minha mídia, idiot E aí O goiás tá fazendo, assume, queria o fim, fazer, ah É verdade, tchau, 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 tchau Tchau